Olá galera, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom, hoje eu quero ensinar pra vocês aqui acordes abertos Cara, a sonoridade, entendeu? A qualidade que dá o acorde aberto é impressionante Olha só, por exemplo Beleza? Então, a gente fala acorde aberto, mas ele tem uma ênfase na quinta Porque se você pegar aqui, por exemplo, o formato dele é assim Dedo 1, ele pega, vou pegar aqui na segunda Ele pega na segunda casa, na quinta corda Dedo 1, o dedo 2, o dedo 2 não usa nesse acorde, né? Ele pega o dedo 3 na quarta casa, na quarta corda E o dedo 4 na quarta casa, na terceira corda Fazendo essa sonoridade aqui, na verdade, seria um acorde com quinta, né? Si com quinta, ó, Dó com quinta Dó sustenido com quinta Ré com quinta Ré sustenido Mas os mais usados são, ó, Mi Na sétima Ré Na quinta Dó sustenido menor ou Dó sustenido com quinta Na quarta Dó Na terceira E Si Na segunda Ok? Esses acorde são muito usados Você pega aí, poxa, a música que eu acabei de fazer um tutorial agora do carpinteiro, né? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Entendeu? Ele usa esses três aqui, ó Dó sustenido com quinta Ou Dó sustenido menor, né? Se você quiser falar assim Si maior Ou Si com quinta E o Lá Lá com nona, né? Nesse mesmo formato aqui Ok? Se você for pegar Esse desenho aqui E usar, por exemplo Esse aqui é Mi, ó Aqui também é Mi Mas olha só ele aqui Ok? É Uns anos atrás usava-se muitas músicas com esses acorde, né? É Uma música bem antiga aí Acho que vale a pena lembrar Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do teu coração Entendeu? Ah Quero te ver assim Usavam-se muito Então sempre está tendo músicas com esses acorde Beleza? Então beleza Vamos pegar aqui, ó Si com quinta Dó Dó sustenido Ré Dó sustenido Mi Fá Sol Fá sustenido Sol Ró sustenido E lá Ok? Beleza? Você pode usar ele também aberto assim, ó Igual aqui em cima assim, ó Sol Ó, espera aqui O dedo 1 aqui em cima aqui O dedo 2 aqui embaixo Aqui assim, ó Na... O dedo 2 na 4ª casa na 3ª corda O dedo 3 na 5ª casa na 5ª corda E o dedo 4 na 5ª casa na 4ª corda Sol Sol Lá Si E Dó E aí, tá fazendo uma reta aí Dó, si, lá, sol Quarta também Sol Fá Sol Lá Si E Dó Você pode usar muito também Então, é isso aí, pessoal Acordes abertos Façam bastante treino, ó Toca assim, ó Pega uma batida aí Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Ó Treino bastante esses acordes Eles são muito importantes Sempre tem músicas sendo compostas, né? Escritas Com essas configurações desses acordes Beleza? Valeu Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau